Boas malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Darko11 e hoje estou aqui para vos mostrar então as melhores instruções na tática 4-4-2 uma das quais eu acho que é a menor tática do EAFC 24. Se vocês acham que esta tática se enquadra no vosso estilo de jogo, fica até ao final que eu vou mostrar todos os detalhes importantes para jogar bem nesta 4-4-2. Bem malta, passando então agora aqui para a tática, esta é a minha equipa como vocês podem ver e quando eu uso a 4-4-2 uso na ultra defensiva e estas são as instruções. Seja defensiva e equilibrado, largura 32, eu acho que é mesmo muito importante que é para a equipa ficar bem fechada porque este ano acho que está mais difícil de defender e com este 32 a equipa posiciona-se melhor e mais fechadinha. Fundidade 57, eu acho que para mim já encontrei o equilíbrio perfeito, eu gosto mesmo, mesmo muito. Construção de jogo e equilibrado como sempre, criação de oportunidades de passe direto é muito importante para os nossos jogadores criarem linhas de passe automáticas. Largura 32, também acho que é muito importante a largura 32, não me perguntem porquê, mas sim, eu já testei todas as larguras do jogo e acho que esta é mesmo a melhor. Atletas na área, 7, cantos 1, livros 1. Passando então aqui para a formação, é assim que se expõe em game. Nas instruções temos então, nada no guarda-redes, eu não meto nada, nunca meti. Lateral direito, juntar-se ao ataque e sobre posições. Centrais, não mexemos. Lateral esquerdo, ataque e equilibrado apenas. Meio campo, Gullit, ficar atrás durante o ataque e cobrir o centro. Franky De Jong, ficar atrás durante o ataque e cobrir o centro. Extremo direito, recuperar a posição defensiva e diagonal para o meio. Extremo esquerdo, recuperar a posição defensiva e diagonal para o meio. Acho que é muito importante a diagonal para o meio, que é para quando os nossos laterais se projetam, eles estarem um bocadinho por dentro para dar outra linha de passe que não só o passe em frente. Na frente do ataque, então, Ginaldo a aparecer nas costas e mais nada. E Mbappé, o mesmo, a aparecer nas costas e mais nada. Esta para mim é uma das melhores táticas, vocês conseguem fazer overleps, conseguem fazer germans, conseguem fazer as coisas mais opias do jogo, basicamente. Por isso, esta é das minhas táticas favoritas, digam-me o que é que acham nos comentários, testem no Food Champions e sigam-nos para mais dicas de IASC24. Um beijinho a todos.